Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Sorouki. Bom pessoal, dessa vez aqui vai ser um vídeo diferente e um vídeo especial na verdade, né? Que é agora fim de ano, Natal. Então um vídeo que eu fiz aí especial de Natal, que é mais um vídeo mais descontraído. Não vou mostrar nenhum jogo novo, nada disso. Vou estar mostrando, vou estar jogando na verdade. Esse jogo do Overwatch, eu jogo ele bastante, inclusive eu só levo 69. E eu vou jogar os modos que tem de especial de Natal, que é o evento de Natal que está tendo no Overwatch. Eu vou estar jogando aqui e tal, e é isso aí. Bom pessoal, pra quem não é inscrito, se inscreve no meu canal, toda quinta-feira tem vídeo novo. E de vez em quando, no meio de semana, também faço live stream. É muito legal mesmo. E pra você que já é inscrito, já sabe o que fazer. Deixe se você gostei, que me ajuda muito. E compartilha com seus amigos. Bom pessoal, o que eu posso dizer desse ano no meu canal? E agora que estou chegando, agora é Natal já, é final de ano. Chegando em 2018, o que eu espero aí pra 2018? Porque provavelmente na próxima semana não vai ter vídeo, porque é ano novo e tudo mais. Então vai ficar muito corrida as coisas pra mim. E aí é só ano que vem que vai voltar ao normal. Então esse aqui praticamente vai ser o vídeo final aqui do 2017. E esse ano com uma perspectiva muito boa. Que nossa, eu gostei muito do que eu consegui produzir até agora. E muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal até agora. E espero que vocês continuem me acompanhando. Que sempre eu vou estar postando vídeo toda quinta-feira, como sempre. E a medida do possível, quem sabe futuramente ou não aumente isso. Comece a postar, sei lá, na terça. Aí vai depender de como for minha semana, beleza? Mas eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que foram inscritos. Pessoal que está assistindo, que está curtindo meus vídeos. Vocês são muito foda. Então é isso pessoal, vamos lá. Como sempre eu faço, os lows eu vou estar editando pro vídeo não ficar muito longo. E ainda mais que é esse vídeo especial aí. É, não quero que fique tão grande assim, beleza? Vou colocar aqui em jogar. É, jogar. Arcade. Então, vou jogar esses dois modos. Esse aqui que é o caça ao Yeti primeiro. E depois jogar esse aqui. Defensiva de neve da Mei. Beleza? Vamos lá então. Primeiro vou escolher... Vamos ver. Eu vou escolher pra ser caçador. Mas é meio aleatório isso aí. Às vezes sai como Yeti ou não. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Beleza, começou aqui. Agora aguardando aí. Ah, já voltou ao normal agora. Primeiro tem essa historinha aqui. Eu vou deixar rolando pra vocês verem. Tem que voltar ali, mas eu vou esperar. Depois da aguarda. Basicamente é isso. Pra quem é caçador tem que caçar o Yeti e o Yeti assim... É, conquistar, pegar carne. Aqui tá escrito ali. E ficar assim mais forte. Vamos ver se eu consigo impedir, né? Opa, aqui, ó ele aqui, ó. É engraçado. Eu começo a gravar vídeo já. Começa cachorro latir, carro passar na rua. É uma beleza isso. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, meu filho dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, caramba, tem que... Tem que jogar melhor com a main, né? Calma. Ô, meu Deus, fugiu. Eu já tô com o meu coisa aqui, pronto. Cadê ele? Tá aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Caramba. Vai fugir não, vai fugir não, vai fugir não. Pega ele, pega ele, pega ele. E boa. Segura. Ah, veio. Caralho, fodeu. Só tem que fugir agora, só fugir. Nossa senhora, eu tô me esquivando aqui na cagada. Boa. Deu pra fugir dele. Ah, vou morrer, vou morrer. Ah, vou nada. Aê, boa, 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 boa. Ah, morri. Puts. É, perdemos. Caramba, velho. No final. Nossa. Vou jogar mais uma. Mais uma. Eu não desejo. A próxima vai tentar ganhar. Caramba, velho. No final ali, ó. Ah, não, não matou só eu não, matou os outros também. Ah, quase leve 70. Então, vamos pra próxima partida. Vamos esperar um pouco e vamos lá. Bom, agora, de novo. Caçador. Agora eu vou jogar bem com a meio. Eu tenho que jogar bem com a coisa. Que a última... Deu vergonha. Ó, o Yacht já pegou a primeira carne. A gente pode deixar ele pegar as caras. Se eu fosse um Yacht, onde eu me esconderia? Ali, ó. Porque você não sabe. Fugiu. Tá pra cá, tá pra cá. Fica aqui, ó. Olha aí. Pô, assim fica difícil, hein. Ah, o cara sabe jogar bem com o Yacht. É complicado. Ó, já levou um, levou outro. Eu vou ficar aqui na minha aqui, porque eu não vou esperar ele acabar a coisa, eu vou pra cima. Ali, ali, ó lá. Vai acabar, vai acabar. Acabou. Conjela aí, congela aí. Boa. Não, eu não vou mais não. Ah... Não acredito. Nossa, velho. Ah, foi muito fácil, velho. Nossa, foi muito fácil o cara ganhar da gente. Caralho, mano. Muito fácil. Olha só. Aí, congelamos. Beleza. Aí, se sobrou aí, ó. É complicado. Aí, só se for segurança. Beleza, eu não vou jogar mais esse modo aí, porque já deu o que tinha que dar, né. Porque eu não vou nem tentar ganhar, né. Vamos lá pro próximo, então. Bom, beleza, pessoal. Vai começar aqui, então. É, vou explicar mais ou menos como funciona esse modo. É... Praticamente é ficar jogando bola de neve no outro. Você acerta uma bola de neve e já matou. Tipo, assim que acerta o inimigo com uma bola de neve, você abate ele. E no meio do mapa tem o Coisa. Tem esses floquinhos aqui que você recarrega a sua bola de neve. Você pode soltar uma. Ó, ali já tem uma, ó. Ih, mas agora pra me recarregar aqui vai ficar complicado, hein. Aí, descarreguei. Ó, ali eu sei que tem dois, velho. Ó, matei. RECARREGA. Bate, bate, bate. Eu esqueço que é o ele que tem que recarregar. Mas, vamo lá. Tem um inimigo restante só. Três contra um. Temos muita chance de ganhar, velho. Muita chance mesmo. Eu vou te pegar. Então, vamo lá. Vem aqui. Beleza. Ganhamos. Boa. Primeira partida já... Já tamo regaçando, hein. Primeira partida já é uma vitória aqui. Na outra só foi derrota, só. Pelo menos aqui, né. Tá saindo melhor. Vamo lá, então. Agora, né, tem que ganhar isso aqui, ó. Pelo menos uma vitória aí, ó. É ótima. Tá, ali não apareceu ninguém. Não quero ser o primeiro a morrer, não. Não quero ser, não, mano. Não quero ser o... O patinho feio da equipe, não. Opa. Opa. Três inimigos restantes? Aí, tá legal. Caramba, eu tô tomando neve. Eu acho, pelo menos, né. Opa. Esse não foge, não. Esse não foge, não. Só falta mais um. É o mesmo que sobrou naquela hora. Sobrou ele. Ele tá pra lá. Tá pra cá. Se jogou o negócio de gelo aí recentemente, tá pra cá. Ou voltou pra base. Eu voltaria pra base, tá ligado? Eu voltaria pra base pra armar uma estratégia. Vamos ver se ele voltou pra base. Aqui, não tá. Não. Não voltou pra base, não. Ganhou mais uma. Beleza. Essa aqui vai ter que ser rápida. Se a gente... Se essa aqui for rapidinho, eu jogo mais uma dessa aqui. Se for rapidinho. Se não for... Aí vai ser o último mesmo. E as outras foi só derrota. E essa aqui tá saindo até bem. Tão ganhando. Bora lá, então. O que vocês estão olhando pra mim aí, tio louco? Olha isso. Tem que tomar cuidado. Eu não vou muito pra cima, porque... É só uma bola de neve. Então tem que... Ter aquela mira afiada e... Ter sorte, né? Inclusive é sorte. Os caras estão lá. Um do time deles já morreu. Errei, ó. Três inimigos restantes. Bate, bate, bate. Reparei uma rajada. Só resta um inimigo. Resta um inimigo? Vitória fácil. A liga tá lá em cima. Ó. Porra. Missão cumprida. Ganhamos. Essa aqui foi muito rápida. Ah, conquista. Ó, louco. Nevou. O que quer dizer? Meio soma ofensiva de bola de neve. Meio sem perder uma rodada. É, sim, ó. É uma conquista. Gostei, gostei. Eu acho que dá pra mim jogar mais umas dessas aqui. Desse modo, eu acho que dá. Olha aí. Na hora que eu tô ali. Esse cara jogou muito. Tá, vamos de novo então, né? Sim. Obrigada, gente. Pelo time até é bom. O time... Ok, bem... Bem legal. Ó. Upei. Nível 70, ó. Ha! E aí sim. É, eliminei dois. Eu não fiquei ouro, nada. Mas fiquei bronze. Pelo menos matei dois e morri nenhum. Beleza. Essa aqui vai ser a última partida. Eu vim aqui pro vídeo também não ficar muito longo. Como eu sempre digo. Então, ó. A minha equipe aqui, ó. Ó os caras, tá. Tudo que é skin da... 9 da Mari. Da Mari não. Meio. Também queria também. Vai que eu tenho sorte nas caixas aí e pego. Eu... Tá. Foi pra casa do caralho. Já era. Essa é boa. Fudeu. Quero ver você atravessar isso aqui. Recarregando. Toma essa. Não é justo. Aí eu tomei no ar de abirocrio. Onde tem mais? Ah, meu time tá foda, velho. Meu time tá foda. Pega. Ah, não deu. Não deu. Eu sabia que eu ia perder. Olha ali. O cara tá sozinho no nosso time. É isso, hein, cara. Difícil, hein. Já gastou a munição dele. Aí, ó. Os caras não estão acertando ainda. Eu já te peguei dessa vez. É isso, cara. É isso, cara. Primeira partida, derrota. Aí. Vitória nem sempre é. É possível. Beleza. 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá. Vamos ganhar, pessoal. Não sei se vocês conseguem. Eu sei que. Não vou ficar dando muita cara assim, porque eu digo que eu sou doido ou morro. Olha aí a estratégia desse cara. Ah, não acredito. Puta, velho. Nossa, agora foi. Nossa, agora foi feio. Foi feio. Nossa, foi feio. Nossa. Ih, cara. Você é moscou ali, hein. Se tivesse pegado ali, ó. Ixi, aí, ó. De novo, o cara sozinha. Vai morrer. Vai morrer, quer ver? Não vai, não. Pô, louco. Ah, ele tá descarregado. Isso aí, isso aí é forte tudo, né, mano? Pensei que ele tava carregado. 2 a 0. Cada vez a gente ganha 3 a 0, agora ele tá 2 a 0 pros caras. Eu tenho que voltar à luta. Ai, como eu sempre digo, não é fácil. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Pega aí. Eu não quero carregar. Eu não quero carregar. Agora sim. Ah, não é possível. Não é possível isso, velho. Acabou de começar o negócio. Ah, não. Cara, é ser sozinho de novo. O cara até saiu da partida. Só foge, cara. Não tem o que fazer. Perdeu. Faz parte. Não tem nem o que dizer. Sobre essa partida. Acontece. Os caras jogaram bem melhor que a gente. Ele lutou de um jeito que... Ah, matou dois. Não, os caras jogaram bem. Não, não quero nem começar essa partida não. Vou botar nesse cuide louco aqui. Jogou bem. Passando em minha provação. Não, eu não quero jogar na minha... Não. Quero continuar na minha equipe não. Eu fiquei com ouro. Eliminação. Nossa. Hahaha. Então tá bom, né? Beleza. Eu não vou continuar com esse grupo. Editor. Sai do grupo. Beleza. Sai do grupo. Vou aproveitar e abrir a caixa aqui então. Vou abrir a caixa aqui. Vamos ver se vem algum... Alguma coisa aí do Natal. Vamos ver. O que veio? O que veio? Nada do Natal. Ah, mas veio dinheiro. Essa pintura aqui. Essa prévia do... Macri Cray. Beleza então. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, foi um vídeo mais contraído. Um vídeo especial de Natal. Final de ano e tudo mais. Inclusive, Feliz Natal para todos vocês. Vocês tenham um próximo ano novo. Que todos os sonhos e desejos de vocês se realizem nesse ano novo. Espero que tenha tudo certo para todo mundo. E é isso pessoal. Até a próxima então. É como eu disse. Eu só vou voltar. Só ano que vem. Que vai ter essa pausa aí. De uma quinta-feira. Não vai ter vídeo. Mas no próximo ano vai ter... No próximo ano não. Na próxima... Depois dessa semana aí. Mais bagunçada. Aí vai ter vídeo normalmente no canal. Beleza? Então é isso pessoal. Até a próxima então. Fui! Tchau!